Eu comecei a me interessar pelas questões ambientais desde pequenininha. Eu resolvi tentar reverter os problemas que o homem causa. Eu tenho uma ferramenta que são as cascas de banana, que é algo que pode ser usado por qualquer indústria para descontaminar a água e dessa forma impactar menos o meio ambiente e os animais e tudo que depende da água. Os maiores perigos hoje em relação ao meio ambiente é a falta de saneamento básico. A pessoa não tem tratamento de esgoto, não existe água tratada em suas casas, então isso é muito básico. Se a pessoa não tem uma água de qualidade, nem o cérebro dela funciona bem. A água para mim é tudo, para todo mundo, não é só para mim. Não dá para inventar uma água nova, não existe substituto para água e essa é uma questão emergencial do meu ponto de vista. Quando eu comecei a estudar as cascas de banana, me chamavam até de Carmen Miranda da Química. A banana é uma fruta muito simples, é uma fruta comum, está na mesa de todos os brasileiros. E mais do que isso, ela tem algumas moléculas super interessantes na sua casca que atraem os poluentes que estão na água. Eu utilizo as cascas da banana moídas para remover os poluentes da água. Eu não tenho as respostas, mas eu tenho a minha mente cheia de perguntas. Como o Guimarães Rosa dizia, a gente só sabe bem aquilo que não entende. Eu tenho esperança para o futuro, que chegue um dia em que a ciência esteja preocupada em resolver os problemas e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu só espero que esse tempo chegue logo. Esse tempo é agora. Até quando nós vamos esperar? Eu sou Milena Boniolo e eu sou cientista.